Música Mas a não me para Me fazer mexer Mas eu não vou me dar A fé que irá em mim Eu tenho uma missão Eu tenho um poder de Jesus Porque ao lado do mar Enquanto é o da cruz Eu vou viver até o mundo a mim Eu tenho uma missão Eu tenho um poder de Jesus Eu tenho um poder de Jesus Eu tenho um poder de Jesus O amor de Deus na cruz Reúna com a tua Pai Ao bem com o céu Eu tenho um poder de Jesus O amor de Deus na cruz Eu tenho um poder de Jesus 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 Eu tenho um poder de Jesus